Graciele faz revelações sobre a sua gravidez. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o dia.ig.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. A reportagem é de Daniel Nascimento. Bom, Graciele Lacerda, que está esperando sua primeira filha com Zezé de Camargo, vem dividindo com seus seguidores detalhes de sua gravidez. Ela tem se mostrado cuidadosa com sua alimentação, mantendo a qualidade nutricional, mas se abre mão dos prazeres. Tanto é que ela já engordou quase 15 quilos. Nessa semana, ela compartilhou um vídeo no Instagram detalhando o que consumiu ao longo de um dia. Na gravação, ela mencionou seus hábitos alimentares. Cada dia uma alimentação diferente. Eu faço as três refeições e como, quando, e como, quando eu tenho fome, não fico beliscando, revelou. Mesmo estando grávida, eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação, sem passar fome, me permitindo comer aquilo que eu tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que eu estou ingerindo. Por fim, ela ressaltou a importância de priorizar alimentos nutritivos durante essa fase especial. Gravidez com amor e cuidado, escreveu na Lagenda. Vale lembrar que ela sempre prezou pela boa forma. Aliás, embora tenha formado jornalismo, ela nunca atuou na área. Pelo contrário, antes de se envolver com cantora, dançarina do grupo sertanejo Dallas Country Company. Além do vídeo, o Graciele postou nos stories uma montagem mostrando a evolução de sua barriga. Em três fotos, ela aparece em frente ao espelho, usando uma lingerie preta, para mostrar como sua barriguinha cresceu até o quarto mês de gestação. Deixe aí o comentário de vocês.